Qual deverá ser a participação do presidente Lula na eleição em Minas Gerais? Olha, o presidente Lula vai participar dentro das normas legais da eleição, tanto aqui em Minas Gerais quanto no Brasil inteiro. É isso que eu posso te adiantar. Agora, gente, eu peço desculpa, eu tenho de voltar... Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, nesse evento da conexão e principalmente porque eu acredito que é o momento que eu posso ter uma conversa, um diálogo, uma interlocução com os empreendedores aqui do Estado de Minas Gerais. Como eu sou mineira, além disso, para mim, sempre é bom estar aqui. A gente tem sempre um jeito mais leve de viver e de fazer política. E eu concordo também com uma outra questão. Eu saí de Minas e acho que voltar sempre para mim é um momento de reencontro. Tem coisas em Minas, eu estava vindo para cá e olhei para as montanhas. Eu vivi olhando para a montanha. Minha casa dava de fundo ali. Morava em Belo Horizonte, ali no bairro do Carco. Então, eu nasci olhando montanha. Sabe, não dá montanha em todo lugar do Brasil. O Brasil é um planalto. Então, uma coisa assim, para mim, muito gratificante, você pode achar estranho, mas você deve estar aqui o tempo inteiro. Para mim, olhar as montanhas me lembra a minha vida e a minha infância.